Vamos apresentar pra vocês o banheiro que é onde é o trono Aí é onde você é feliz Exatamente Descarrega todas as coisas As infelicidades e energias ruins Aqui é o meu banheiro, véi Meu Deus do céu Aqui é onde eu, né? Aqui é a alegria Aqui é a alegria Dá até vontade de tomar banho, gente Aqui é onde separa a tristeza e a alegria E banheiro, você usa? Ah, não uso não, pra te falar a verdade Todo mundo tem banheiro, não usa banheiro, não entendo isso, gente Cara, mas pensa comigo, é uma trampa Até você conseguir ativar, entrar E depois que você entra, a sua pressão cai muito rápido Você fica cinco minutos, você já fica assim Quero sair Aí você sai Entendi, tá, tá explicado agora Mas todo mundo que a gente for, que tem banheiro Não usa, não usa É igual com a piscina, né? Piscina, quando tá muito sol, aí você dá um tibunzinho Mas pra você também Exato Tudo bem Cara, esse vaso aqui, ele tem um tanto de tecnologia, véi Ele esquenta o popô Esse aqui, ele é um controle que você consegue fazer massagem Tem como jogar Massagem cagando Exato Tem um negocinho que, tipo assim, enquanto você... Fica muito laído, né? Mas quanto mais sentado você fica, mais confortável vai ficando, entendeu? Você pode ficar no celular e tudo mais Aí é tudo pelo controle aqui, ó Nossa, eu queria muito experimentar Você tá ali e tal, aí tu abre Aí tem como tu ligar o... Por que que todo lugar da sua casa dá vontade de ficar? Eu ficaria cagando cinco horas aqui também Não é, véi? Agora eu tô parando pra refletir isso também Que tipo de vaso que tem o negócio? É, é, é um videogame, é vaso? É, tem spray, massagem... Mas aqui vão... Alguma coisa tem Nossa, eu... Me deu vontade de sentar mesmo, véi Dryer... Deu errado isso aqui, gente Isso aqui é 40 graus do... É, 40 graus pra você sentar aí Rapaz... Aquilo ali é o laserzinho que vai limpando enquanto, né? Pra não ter vestígio do que você fez Gente, tá quentinha, privada Cuidado Ai, eu achei que tinha molhado a minha bunda Tá quentinha, privada Pior que tem chance mesmo Rapaz, gente, eu quero ficar... Coringa, a gente podia parar a gravação pra eu cagar aqui Eu juro que o cara ia cagando aqui Tem chance realmente de subir um negócio aí Na minha bunda? Não é possível Não é possível